E pela ponta direita, ele dominou, soltou a bola na ponta, correu, dedé, vem pra cobertura, Joãozinho A dominou ainda, dané, tocou a bola pra frente, esse mesmo Tá na rede! Gol! Que bonito é Freitas! Certo, meu irmão! As bandeiras tregurando, a torcida delirando Tem quadrinho e balançado Freitas, 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 Freitas Um gol! Aço para o Palmeiras Freitas, 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 Freitas Encada pela ponta direita, com o Nenê cruzando a bola adequada na entrada da grande área Freitas pegou de virada no meio do gol Uma acacetada pro fundo da rede Freitas, número 8, abre o placar no estádio do Pacaembu Festa da torcida do Fernão no estádio Paulo Lachado de Carvalho O Palmeiras sai na frente Freitas, um golaço para o Palmeiras E agora César Abre a gaveta, tira a bola do barbante Confira o placar, olha lá no placar do Pacaembu Aos 40 e tal são... Aqui no Pacaembu Placar de um para o Palmeiras Gol de Freitas, zero para o Corinthians O Verdão está bonito na frente do marcador É sempre bom tomar cinzano Cinzano traz de novo a emoção do gol pra você Abertura Joãozinho A dominó ainda da Nenê, tocou a bola pra frente esse mesmo Abertura Joãozinho Abertura Joãozinho Abertura Joãozinho Abertura Joãozinho Abertura Joãozinho Abertura Joãozinho